Hum, ficou bom, hein? Seja bem-vindo à Cozinha do Bom Gosto, um lugar onde se aprende pratos fáceis e saborosos. Hoje nosso programa está em clima de Copa do Mundo. E você, é contra os jogos no Brasil? É a favor? Essa não é a questão da nossa cozinha. Aqui se pergunta, vai ter petiscos gostosos e saudáveis na hora dos jogos? E a resposta é sim, vai ter. E caso você não vá acompanhar a Copa, faça esses beliscos quando for assistir um filme com a família. Hoje vamos aprender a fazer palitos de polvilho e grão de bico assado. Vou começar preparando o grão de bico. Para isso, vamos pré-aquecer o forno a 180 graus. Em seguida, vamos pegar uma forma de alumínio e untar com umas duas colheres de azeite. Pegamos então duas latas de grão de bico cozido e retiramos a água. Após escorrer as latas, espalhamos os grãos na forma. Regamos tudo com um pouco de azeite. Colocamos também duas colheres de sopa de páprica doce e uma colher de sopa de cominho em pó. Temperamos a gosto com sal e pimenta do reino branca. Após colocar os temperos, vamos misturar tudo com as mãos. Agora, é só levar ao forno por cerca de 35 minutos. Enquanto o grão de bico assa, vamos fazer o biscoito de polvilho. Vale lembrar que essa receita também impede o pré-aquecimento do forno em 180 graus. Vamos untar duas formas de alumínio com um pouco de manteiga e farinha de trigo. Reserve as formas e pegue o recipiente de uma batedeira. Coloque 500 gramas de polvilho azedo na tigela com uma colher de sal. Misture. Em uma leiteira, coloque 200 ml de leite e 200 ml de óleo de canola. Leve ao fogo alto até levantar fervura. Retire do fogo e despeje no polvilho. Atenção! Por maior que seja a sua vontade de colocar a mão na massa, não faça isso. O óleo está muito quente e você pode se queimar. Use uma colher. Acrescente um ovo. Aos poucos, adicione 200 ml de água. Pegue a batedeira e bata até obter uma massa homogênea. Transfira a mistura para um saco de confeitar. Caso você não tenha esse utensílio em casa, utilize um saco plástico para guardar alimentos. Depois que colocar a massa, corte a ponta. Sobre as formas untadas, faça palitos de massa com cerca de 15 cm de comprimento. Leve ao forno de 180 graus por cerca de 20 minutos. Nosso grão de bico está pronto. Veja que a consistência dos grãos se assemelha à consistência de um salgadinho. Porém, ao contrário desses alimentos industrializados, o nosso petisco não leva conservantes e nem é embebido em quantidades absurdas de óleo. Por isso, vale a pena fazê-lo. Nosso polvilho também já assou. E veja o tamanho que eles ficam depois de prontos. Eu prefiro fazer palitos grandes de polvilho a fazer os biscoitinhos tradicionais. Pois quando comemos o palito de polvilho, temos uma noção maior da quantidade de alimento que estamos ingerindo. Viram como os petiscos ficam mais saudáveis quando feitos em casa? Então, ao invés de comprar sacos de salgadinhos ricos em gorduras e conservantes, faça essas duas opções. Afinal, como diria o escritor Mia Couto, cozinhar não é serviço. Cozinhar é um modo de amar o outro. Essas e outras receitas estão no blog do bongosto.com. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho